Atenção, maio bordô, eu não sei, dor de cabeça não é normal, preciso de ver nossos médicos. Engraçado, é agora, é mais uma campanha, né, maio bordô. Mas a senhora, a sua gravata é bordô. Quase todo mundo, né, menina, palento. A gente veio, inclusive, ao maio bordô. O rodô faria então. Avisaram a doutora. E ali a saúde mental que é financeira. Mas é um tema muito importante, para vocês terem ideia, a maioria da população vai sofrer uma dor de cabeça, pelo menos uma vez na vida. Mas dor de cabeça, alguma dor de cabeça? Alguma dor de cabeça. Quando a gente fala da enxaqueca, né, 15% da população feminina tem. E tem muito a ver com o período menstrual, com o ciclo hormonal da mulher. Quando a gente pensa na população geral, qual o grande medo? Tudo que é comum, geralmente, a gente deixa para lá. Para vocês terem ideia, a ida na pronto-socorro, o mais comum é dor de cabeça junto com dor na coluna. São as principais causas da pessoa ir na emergência. Então, são doenças muito comuns. Mas o que acontece? A gente criou o sinal de alerta, que é quando a dor de cabeça é nova, ela está mais intensa, ela muda o padrão, ela vem com algum déficit neurológico focal, dificuldade de fala, dificuldade de movimentação. É indispensável fazer uma investigação diagnóstica. E normalmente a gente vai pedir exame de imagem. A dor de cabeça, geralmente, aquela dor de cabeça que antecede um AVC, uma coisa, ela é diferente? Ela é diferente. O mais comum é a enxaqueca. A enxaqueca é o quê? Ela tem esse ciclo, ou com ciclo hormonal. Ela é recorrente, geralmente começa na adolescência, então a pessoa já conhece. Ela, geralmente, a luz incomoda quando você está com ela, o barulho incomoda. Ficar no quarto escuro, deitado, ela melhora um pouquinho a dor. Tem aquela coisa de comer alguma coisa e dar dor de cabeça? Os gatilhos, né? Os gatilhos podem ser o sono, que até ele falou, a questão de não dormir bem. Beber alguma coisa? Beber, tem gente até com café piora, tem gente que café melhora. O vinho, o estresse que ele falou da esposa aqui. Eu até brinquei com ele, eu não falo de esposa, minha esposa não liga. Mas minha mãe, se eu falar qualquer coisa de mulher, ela, num país machista, não decorda esse tipo de brincadeira. Eu fiquei sério. A gente, ela deve estar assistindo agora. Um abraço para a senhora. E aí a dor de cabeça vem para mim. Eu falo nenhuma piada dessa, eu falo sério, senão ela já manda o atizado. Então, assim, padre, a dor de cabeça, ela tem essa característica. E esse tema é importante porque, com o Brasil, acesso à saúde não é fácil, as pessoas acabam deixando para lá. Ah, eu sempre tive dor de cabeça. Esse mais, às vezes, é um aneurisma, uma dor de cabeça mais intensa da vida, tem que ir na emergência. No tumor cerebral, uma dor que está piorando o grau de dor, tem que ir também na emergência. E o local da dor? Porque as pessoas dizem, dói na frente ou dói atrás, dói atrás do olho, a dor é mais aqui. Como que a gente identifica essas dores? Perfeito. A localização da dor não tem muita relação com a gravidade. Não tem. Tem algumas dores que são, por exemplo, dengue, que está agora todo mundo tendo, né? Dá uma dor retroorbital, então dá uma dor atrás do olho, né? A enxaqueca, normalmente, ela tem na região temporal, ela é pulsátil, ela tem um padrão específico. A tensional é mais na região da nuca, que o ortopedista também trata muito, tem relação com a coluna cervical também, então, aquelas vezes, posicional, você sente uma dor. Ela é diferente da enxaqueca, que ela não é tão pulsátil, ela dá uma tensão muscular. O paciente até confunde. Será que é a cervical? Será que é a parte craniana? Lembra de pescoço de texto, lembra aquela vez que a gente conversou? É verdade, é verdade. Pescoço de texto. É tecnológico, né? É bem comum. Então, você ter dano, a cabeça pesa 6 quilos. Só de você fazer 15 graus de angulação, isso aumenta para 9 a 12 quilos. Então, quando você fica, no normalmente que a gente fica, aquilo vai quase a 20 quilos. Só de você angular. E aí, sobrecarregar a coluna cervical. O impacto da turma agora com o celular o tempo todo, a longo prazo ainda... A síndrome está gritado, está virando dor. Pescoço de texto. O doutor fez um programa aqui. Curioso. Agora, essa dor lancinante que a gente sentar aqui, é uma coisa séria para você olhar. É perfeito. É isso, meu padre. Qualquer dor de cabeça nova, ou que ela mudou o padrão, você tem que ver chegar. O que a gente vê muito no Brasil é o seguinte. Como dor de cabeça é comum, ah, minha mãe tem, minha tia tem, as pessoas começam a tomar remédio. Mas os semédios são comercializados em propaganda de televisão. Dor de cabeça é a tua mãe? E para o senhor ter ideia, dá relevância. Tem uma dor de cabeça induzida por analgésico, que no Brasil é uma das mais comuns. É enxaqueca atencional, logo depois vem induzida. Porque a pessoa cria uma dependência. E se a gente for olhar esses nomezinhos comerciais, tem tanta formulação ali dentro. E às vezes as formulações, por exemplo, tem cafeína. Mas a gente tem, a dor de cabeça piora com a cafeína. E está ali no meio, aí usa só o nome comercial e a pessoa não sabe o detalhe que tem ali. Até porque se a gente for pensar na teoria da conspiração, perdoe, só para complementar, reza a lenda que muitos remédios existem para criar novos problemas, né? É verdade. É verdade. A gente tem que tomar cuidado com o que ingere automedicação. Às vezes eu falei mal daqui da indústria farmacêutica, o doutor falou. Eu puxei a orelha do palco. É verdade, ele falou uma coisa, parei de falar. A revolução da medicina foi a indústria farmacêutica. A gente está até falando de esquerda, direita e tal, né? Sei lá, a pessoa ajuda querendo lucro, eu não sei. Mas assim, tem muita coisa que o estímulo pelo lucro deu uma revolução. E no caso da indústria... Essa visão é interessante. Mas é importante ter gente como você, como o padre também, né? Porque senão vai só para um lado e a gente sabe que onde tem interesse financeiro... Os cuidados da automedicação, né? Esse é o problema. Esse é o maior problema. Porque não só... Por exemplo, o doutor falou aqui sobre a revolução. Um dos principais remédios que evolucionaram a medicina foi a penicilina. Foi o antibiótico. E hoje em dia, graças a Deus, né? O antibiótico é só com prescrição médica. É. Mas um grande problema que a gente tem público de saúde é o uso indevido de anti-inflamatório. Eu já peguei em pronto-socorro um monte de idoso tomando três tipos diferentes de anti-inflamatório. Porque vai na farmácia, pega um, pega outro. E o anti-inflamatório, ele atrapalha a microvasculatura. Então, os vasos bem pequenininhos que tem principalmente nossos rins. Então, você toma o anti-inflamatório, você afeta o rim, você causa uma insuficiência renal. Então, eu já vi idoso falecer por uso indevido de anti-inflamatório. Usar dois, três diferentes. Porque vai no médico, vai em outro. E o problema articular. E depois que eu criei esse canal, ficou interessante. Porque tem quase um milhão de seguidores, padre. E eu comecei a entender a lógica. O que que acontece? A pessoa não tem acesso à saúde. Então. Então, o argumento deles, e eu botava qual o melhor remédio aos vídeos que mais já viu. Qual o melhor remédio para dor de cabeça. Aí eu oriento, falo, não, tem que procurar. Pessoal, o médico enganou, clickbait. Mas não é clickbait, é assim. A pessoa procura o melhor remédio na internet. E você tem que explicar as consequências do remédio. É o clickbait do bem. É isso. E na verdade, com a internet aqui no seu programa também, tem muito isso, assim. Você tem que entender o que as pessoas querem e tentar fazer essa tradução. Ele falou, por que acontece isso? Dor de coluna no idoso, dor articular, dor no quadril, que a gente vai falar depois, né? Essa coisa do remédio, você fala assim, ah, eu quero saber do remédio. Por que? A propaganda é essa. Remédio para dor disso, remédio para aquilo, isso. Ah, remédio para dor. Então, ó, é ibuprofeno, é, 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 tudo, é, tudo, assim. Eu, por exemplo, eu, de verdade, eu tô, você falou de cafê, eu, às vezes, tenho umas dores de cabeça horríveis. E tem um só remédio, aquela dorinha, o chá aqui, que eu acho uma beleza aquele trem. E se funciona, tá ótimo. Então, e é uma coisa, toma aqui, toma aqui. Mas essa propaganda massiva em cima das pessoas de dor, de remédio, é muito complicado também, né? Mas por que dor é comum? O que é que eu falo? Qual a lógica da gente encontrar? Por que a pessoa procura isso? Dor é muito comum. Ele deu exemplo. Uma das principais causas de transplante renal é por uso indevido de antivirumatório. Transplante de fígado por causa do paracetamol, remédios excelentes, né? Que funcionam bem. O paracetamol mata. Olha que coisa. O mata. O tilenol, o tilenol. O remédio B. Tem gente que, às vezes, começa a tomar tilenol. Tem um outro remédio que... O doutor até me chamou, tem uma vez. O tal da anemia zulida, que não pode... Antiflamatório. É antiflamatório. 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 É fortíssimo. Você toma. E tem gente que começa a tomar feito assim, ou tomando água. E eu falei, padre, eu até brinquei, né? A Bíblia não era... O padre falava só em latim e tal. Quando você começa a traduzir, às vezes, a gente brasileiro e a gente médico mesmo, tem gente que é muito paternalista. Acho que a pessoa não vai entender. Ele entende. Entende. Então, às vezes, a gente esconder e dizer, não, você quer tomar antiflamatório? Entenda os riscos. Saiba o que vai acontecer. Saiba o que pode. É na frente da beneficência, na questão do código de ética, né? A discussão de onde poder vender medicamentos, né? Você viaja para alguns países, você tem praticamente, igual aquela maquininha de refrigerante, você tem a maquininha de medicamento. Se no Brasil existe, tem uma questão econômica, mas também tem uma questão de cuidados com a saúde. Tem lugar que você compra qualquer medicamento. Até esteróide você toma. Você compra, é verdade. Então, da dor de cabeça é justamente isso, padre. Pela facilidade dos remédios. E, na maioria das vezes, a gente também tem que ter bom senso. É uma dor de cabeça simples. A maioria das pessoas não vai ter tumor. Até brinco com o meu especial neurocirurgião. Quem da sua família operou a cabeça? Da minha, ninguém. Então, são doenças. Não é para você ficar desesperado, achar que qualquer dor de cabeça é tumor. São aquelas sinais. Sinais de alerta. Uma dor muito forte, uma coisa que sai do corpo. Mudou o padrão. Piadinha das seleções. Seleções. Deus inventou o sexo. A mulher é a dor de cabeça. Doutor, eu não sou casado. Posso fazer essa viagem? A melhor que eu vi foi o meu paciente. Ele falou essa semana, ele falou assim, ó. Deus inventou o sabor e o diabo colocou as calorias nos alemães. É verdade, é verdade. É, porque é só a verdade. É verdade, é verdade.